Pega o papai Bob, pega, pega o papai, doce, coloca a mão pra lá pra ele subir lá em cima pra ele conseguir comer, coloca na doradinha Não sei, que é uma vasilha só na beiradinha, doce Ui, que danadinho Ei, Bob Ele deu um jeitinho e subiu lá pra pegar a ração dele Você viu como o bichinho é esperto, ó Mas é terrível, hein, Bob Olha os outros, que eu bem quero agora Ui 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 Ui